Boa noite, sejam bem-vindos. A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta a 16ª edição de Natal Fé e Luz, um conto de Natal. Que a magia do Natal transforme nossos sonhos em realidade. Que a partir dessa noite, as alegrias, os sorrisos se tornem uma constante. Que cada desejo vire realidade. Pois à medida que vivemos, nos tornamos mais sábios e descobrimos que a lista de desejos para o Natal fica mais curta. E que realmente desejamos, não podemos comprar. O 16º Natal Fé e Luz de Salvador do Sul é uma realização da Prefeitura de Salvador do Sul, com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, FAC-RS. Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da chamada pública 03 de 2023, com investimento, eventos culturais populares. Neste momento, convidamos a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, Senhora Tânia Camilo Rau, para externar seus sentimentos aos presentes. Boa noite. Estão todos de parabéns, que numa noite, com uma chuva dessas, saíram de casa para vir até aqui. Todos sabem que nós tínhamos planejado o desfile natalino, mas, infelizmente, a chuva não permitiu que nós pudéssemos realizar esse desfile hoje. Mas já convido a todos para, no próximo domingo, participarem do nosso desfile. Nós estamos na época do Natal, período de reflexão e renovação. Então, hoje, nós aqui reunidos com todas essas crianças, para logo, logo, receberem o Papai Noel. O Papai Noel estava confirmado, agendado, para ele vir hoje a Salvador do Sul. E, por esse motivo, nós todos estamos aqui. Quero dar os parabéns aos pais, que, apesar da chuva, aqui trouxeram os seus filhos. Muito obrigada a cada um de vocês. Para externar seus sentimentos, convidamos o prefeito municipal de Salvador do Sul, senhor Marco Aurélio Eckert. Boa noite a todos. E essas crianças aí, será que o Papai Noel veio com essa chuva? Veio, porque eu já vi ele antes aí, escondidinho aí. Deu uma passada rápida aí, para ver se tinha muita criança aí. Já deve estar por aí. Mas, enfim, aproveitar, cumprimentar aí os secretários, muitos pais aqui presentes. Secretária Tânia, da Educação, Cultura, Desporto e Lazer. A minha esposa, Primeira-Dama, Secretária da Saúde, Assistência Social e Habitação. Secretário Beto, Desenvolvimento Econômico. E, dessa forma, não sei se o Zezé e o Fernando estão por aí, mas, dessa forma, cumprimentar a todos e também a todos das equipes da educação, da saúde, desenvolvimento econômico, das obras e do planejamento também que se envolveram durante todo esse tempo aí para que esse evento e todos os outros que já aconteceram durante a semana, semana passada, referente ao Natal, que, para isso acontecer, precisa ter muita gente trabalhando. E, dessa forma, quero agradecer a todos. Também, parabenizar a cada um de vocês que vieram aí essa noite. Infelizmente, ou, de repente, felizmente, o nosso desfile não saiu hoje por causa da chuva. A gente está vivendo num período de muita instabilidade geral no nosso clima. Mas, talvez, é para ter uma noite hoje. Depois, vai ter ainda outros eventos, sorteio da CDL. Queremos parabenizar também e pedir compreensão ao nosso comércio. A gente teve que fechar parte da rua também. Mas, eles mantiveram abertas as suas lojas hoje. Estão fazendo um convite aí que vocês retornem amanhã e no domingo também para fazer as suas compras natalinas aqui no nosso comércio. Isso é muito importante. CDL, que vai fazer o sorteio de um dos prêmios também essa noite. E, depois, às dez e meia, teremos uma grande atração aí musical que vai animar aí a nossa festa. Enfim, sempre acredito que esses momentos são especiais para todos nós. Para as nossas crianças que estão aqui esperando o presentinho do Papai Noel. Algumas já têm coragem e vão ali tirar uma foto com ele. Outras, de repente, ainda não. Mas, vão ganhar um presentinho aqui também com as senhoras voluntárias, que a gente também quer parabenizar todo o trabalho voluntário que fizeram durante o ano para que possam ajudar aqui a deixar o dia mais feliz e o Natal mais feliz das nossas crianças. No fim, é o momento de Natal. Momento da gente refletir tudo de bom que Deus deu nas nossas vidas. E tenho certeza que a melhor coisa que cada um de nós, cada um de vocês tem, é a sua família, os seus amigos. E não tem coisa melhor de estar aqui juntamente com as pessoas que vocês amam. Então, são momentos especiais para as nossas famílias. E por isso que é bom a gente trazer os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares e vivenciar esse momento de amor, de bons sentimentos com as pessoas que a gente ama. Então, falo nessa parte porque eu também estou aqui com a minha esposa e também com a minha pequena, que são as pessoas que são tudo para mim. Então, vamos viver o hoje. Amanhã a gente não sabe como vai ser. E o hoje é o momento mais importante de estarmos com os nossos pequenos e a nossa família. Dessa forma, de antemão, já desejar um feliz Natal, um próspero ano novo. E vamos aproveitar essa noite maravilhosa, mesmo com a chuva, mas não deixa de ser maravilhosa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O 16º Natal Fé e Luz de Salvador do Sul é uma realização da Prefeitura de Salvador do Sul com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, FAC-RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da chamada pública nº 03-2023, com investimento Eventos Culturais Populares. Gostaria da Cultura, FAC-RS. Gostaria da Cultura, FAC-RS, Secretaria da Cultura, FAC-RS, Secretaria da Cultura, FAC-RS. E bora sim, Salvador do Sul! Música Música E bora sim, Salvador do Sul! Música É, parece que eu tava certo mesmo Bem que falaram que era desse jeito E o passado ia me procurar Só quando eu consegui superar E não deu outra Eu tô de coração zerado, ela tá louca E tá morrendo de saudade da minha boca Tá parecendo que o jogo virou Pra quem falou que não sentia amor Agora tá falando que me ama Agora sinto muito mas não sinto nada Agora que eu nem vim, você tá me ligando Parece que aprendi a fazer nada Agora tá falando que me ama Agora sinto muito mas não sinto nada Agora que eu nem vim, você tá me ligando Parece que aprendi a fazer nada E não deu outra Eu tô de coração zerado, ela tá louca E tá morrendo de saudade da minha boca Tá parecendo que o jogo virou Pra quem falou que não sentia amor Agora tá falando que me ama Agora sinto muito, mas não sinto nada Mas agora que eu nem ligo, cê tá me ligando Parece que aprendi a fazer falta Agora tá falando que me ama Agora sinto muito, mas não sinto nada Agora que eu nem ligo, cê tá me ligando Parece que aprendi a fazer falta Parece que aprendi a fazer falta Chegando mais uma danada de som pra vocês Vamos! O que é isso? Prefiro tudo bagunçado Prefiro a cama revirada, roupa esparramar Banheiro molhado de tanto te amar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada, roupa esparramar Banheiro molhado de tanto te amar Prefiro tudo bagunçado Quando vai voltar A toalha da dobrada, cama arrumada Banheiro impecável, tudo tá no livre lugar Mudei de rotina, tô vivendo no clima Tô te esquecendo, sei que vai passar Mas quem eu tô tentando enganar Nem eu tô tentando enganar Prefiro tudo bagunçado Prefiro tudo bagunçado Prefiro tudo bagunçado Prefiro a cama revirada, roupa esparramar Banheiro molhado de tanto te amar Prefiro tudo bagunçado Fala quando vai voltar Mais um sucesso da nave som pra vocês Mais uma briga Tô deixando você Tô decidido e dessa vez é pra valer Agora eu não recado Agora eu não recado Na roupa esparramar Não diz que foi Na penúltima vez que eu fui eu voltei Na última briga só me achei Agora eu vou sair, sofrer, bebê Sofrer, sair pra quê? Se toda vez que eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não sou E toda vez que eu vou, eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não sou E toda vez que eu vou, eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não sou E toda vez que eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, a gente briga, mas eu não solto Prefiro suportar o meu orgulho do que me afogar no copo Mais uma briga, tô deixando de ser Tô decidido e dessa vez é pra valer Agora eu não recado, mas cansei, pode escrever Na última vez que eu fui eu voltei Na última briga só me achei Agora eu vou sair, sofrer, perder, sofrer Sair pra quê? Se toda vez que eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não solto E toda vez que eu vou A gente briga, mas eu não solto E toda vez que eu vou, eu vou Eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não solto Toda vez que eu vou, eu vou Eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não solto Prefiro suportar o meu orgulho do que me afogar no copo Prefiro suportar o meu orgulho do que me afogar no copo Boa noite gente, tudo bem com vocês? Que bom poder estar aqui nesse palco Nessa cidade tão querida, tão maravilhosa Obrigado pela presença de cada um de vocês Sei que a chuva veio num momento que atrapalhou bastante Eu sei que isso aqui a gente já tocou Eu, na verdade já tive nesse palco aqui com brilhação Sempre casa cheia Hoje não seria diferente Mas eu sei que a chuva atrapalhou bastante Mas o papai noel veio Que é o importante também, né? Cadê as crianças aí? Já ganharam o presente? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo? O que que vocês ganharam? Uma caixa de bombom? Vamos repartir? Não, não Não sobrou nada mais Já terminou, já terminou Gente, a gente quer agradecer mesmo do fundo do coração Cada um de vocês que vieram Pra prestigiar um pouco do evento Claro, um pouco do nosso trabalho também Quero já pedir desculpas em algumas coisas Nosso equipamento aqui Hoje de tarde choveu bastante Era fim de tarde já, né? Sei E acabou a calha não vencendo Caiu em cima das máquinas Então teve esse probleminha Então a gente pede desculpa de não poder estar Mais brilhante o nosso palco aqui Mas a gente vai fazer muita música Graças a Deus o som está funcionando E quero que vocês se divirtam Da melhor forma possível, né? Com certeza, né, Omar? A gente fez aí um repertório Bem bacana pra cada um de vocês Aí o melhor do bailão A gente agradece vocês que chegaram cedo Ficaram até esse horário Como o Omar falou Apesar das intercorrências Deu tudo certo E o bailão vai continuar, né, Omar? Claro Vamos lá Dançar Se divertir Moçada, pode ocupar a pista aqui Não precisam ficar tímidos A criançada também aqui na frente Sentam-se à vontade O Papai Noel era pras crianças E nós aqui É pra vocês, os papais Agora dançarem, brincarem, se divertirem com a gente Tá bom? Mamãe Noelas aí Todo mundo Vamos Rambo Vamos dançar Essa morena do sorriso lá Fazendo estragos do meu coração Eu tô querendo sentir o teu cheiro Provar os seus beijos Tocar a sua mão A natureza quando foi criada Mostrou-me toda a perfeição Depois da negra eu sei delicado Que hoje é meu pecado É minha paixão O teu sorriso que vem com a morena Tô amarrado Chega na pena Não adianta gritar e espernear Eu não vou mais sentar O laço já secou E o cupido vem daquela cena Já que se puxa pro teu lado, morena Tinha que flecha fortemente armada Eu fui almejado Na dura a peito ele me acertou Olha a sanfoneia! Quem não dança segura as crianças aí! Essa morena do sorriso largo Tá fazendo estragos do meu coração Eu tô querendo sentir o teu cheiro Provar os seus beijos Tocar a sua mão A natureza quando foi criada Mostrou-me o carinho Toda a perfeição Depois da negra eu sei delicado Mas já é meu pecado É minha paixão O teu sorriso que pegou morena Tô amarrado Chega na pena Não adianta gritar e espernear Eu não vou mais soltar O laço já secou E o cupido vem daquela cena Já que se puxa pro teu lado, morena Dia que flecha fortemente armada Eu fui almejado Na altura do peito ele me acertou Chega na próxima música pra você Chega no cheiro de mato E ela que era cheia de melicó Agora tá tocando carro A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou Toma cerveja A patricinha virou goiadeira Mais uma assim Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio da zona, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô no bagaceira, mas tô no bagaceira Eu tô no bagaceira, mas tô no bagaceira Ela foi embora com meu moletom E pra sodiar eu sou o ser dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais soltava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo mereceu pra vir aqui viver Ela foi embora com meu moletom E pra sodiar eu sou o ser dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais soltava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo mereceu pra vir aqui viver É a desculpa vermelha Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Olha o erro gostoso chegando aí Algo mereceu pra vir aqui Algo mereceu pra vir aqui Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostou errado Coloca meu senado pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descerro gostoso Descerro gostoso Descerro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostou errado Coloca meu senado pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descerro gostoso Não descruda, não descruda Porque tá chegando mais música pra vocês Mas assim, hoje não tem saideira Tá todo dia bebendo A fome é quem te maltrata Até encontrar outro amor Paixão vai vir a ressaca Ontem vi você de novo no barco bebê Tô sabendo que a mulher que ama Não quer mais voltar Não deixe sua felicidade Porque não te quer Não chore se ela não te quis Esqueça essa mulher A bebida ameniza Mas não é solução Ficar aí de pobre não vai dar em nada Escute esse seu amigo Amores sempre vem em vão Beber não vai trazer de vão A sua paixão Tá todo dia bebendo A fome é quem te maltrata Até encontrar outro amor Paixão vai vir a ressaca Que a pessoa já sabe o motivo Sabe e vai dar pipiteira Correndo o fundo do corpo Hoje na saideira Essa é a querida Querida amiga Porque você não me escutou Eu te avisei que havia honra Em sua vida Apaixonados De mãos dadas passeando Eu acreditei Enquanto ele só mentia Não só traz mais Ele não merece seu coração E estava implicado Que ele ser seu amor Sem o motivo Ele te desprezou Diga por que Se eu daria minha vida por ele Não achares mais Ele não quis saber Nem valorizar seus carinhos Seus beijos Sua paixão O que fazer? Sinto por dentro Estou morrendo de amor Mas só o tempo Acalmará essa dor Encontrará a ilusão Que perdeu Você sabe bem Que ele nunca Que ele nunca chamou Eu sou assim Ramon Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais que nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Amo demais As noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Mais uma assim Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o seu calor De ouvir a sua voz De ficar junto De sós Nos trancar De desfazer amor Até o sol Vai ar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias Sem parar E vai baixar No curacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias Sem parar E nem se manhã Paca A nossa chama E vai chover Eu e você Espera pra ver Retalma a gente Agora Misturar a nossa cor Pra ver a combustão Aqui Me calma Nosso amor Eu e você É paga Pra ver Me diga Se você vai entrar Na minha vida Eu sou a sua Lusa preferida Diga que sou Seu bem me quer Seu anjo Sua faça Se você quiser Fala Fala No meu ouvido Bem baixinho Que me ama Que me convenza Me levar Eu sou a sua Aquela Me dá uma noite De prazer Eu toco tudo Com você Vambora Vambora Eu quero ser O seu amor Tô louca Pra me entregar E aí Faz o meu coração Traz o nada De tanto desejo Eu quero ser O seu amor Tô louca Pra me entregar Tudo que eu quero agora É estar contigo E te amar Tudo que eu quero agora É ficar contigo E tirar A minha liberdade Duas horas da manhã Capuchinho na mão E tem muita gente Mas tá faltando Você Pra mim Você Pra mim Você Pra mim Um lenço Linho Leve Solta E com os amigos O que eu queria Era estar Junto Contigo Tô louca E alguma Se tomando Nesse áudio Com o pedido Assim Vem tirar A minha liberdade E acabar De vez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar A minha liberdade E acabar De vez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar A minha liberdade E acabar De vez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem 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 Fique um pouco mais aqui Vem Passe o tempo mais comigo Vem Se correga a gente Quase não se vê Se vê Yeah Yeah Você se manda por aí Vem Pra dobrar o meu castigo Eu só sei gostar de mim, quando estou com você Sinto seus carinhos, eu sinto o vacio O peixe do mar, uma perna no cio No céu sem estrelas, um dia sem luz Me sinto sem ruído, espada e a cruz Não sinto seus bens, não sinto o sabor Não tenho vontade de fazer amor Se o corpo deseja sentir o prazer, falta você Fique, um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Fique, não me abandone aqui sozinho A beira de qualquer caminho Sem onde ir, por que ficar Pra quem não dançou ainda Vamos que vamos Dele que dele maneira Vamos que vamos Vamos dele que dele maneira Vamos que vamos Dele que dele maneira Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Dele que dele maneira Vamos, de bom, de pau A pique e chão batido Bem molhado Num sorungo bem vagado Aos costumes missioneiro No canto velho canterinho Mas que se aparecia assim Até parece que dele Bailando ao som de um gaiteiro Vamos, gaiteiro! Vamos largar o baila-chuva e vamos dançar! Dá no som! Segue o copo, irmão! Fim de semana de rodeio e de carreira De domingueira pra quem não sai de dançar De canibora-se na linda e cordiona E trago lá com a ganha e se for achar Pelo de braço, seu lado e preparado Pois o piquete que estremeira vai laçar E a saia do negro, seu rumo e galas Bata, adergaçado, só espera pra relargar O meu laço e o meu cavalo Me acompanham já de longas O violão e a garganta E defendo-nas e longas O violão e a garganta E defendo-nas e longas É a garganta e longas E defendo-nas e longas Sente o perfume da flor A verbo mais a saudade Que aumentou a minha dor Ela me curta de estrada Deixa a muda de cor Só um santo me protege Na vera, chuva e calor Eu vou, eu vou Chego nessa madrugada Eu vou, eu vou Pra viver a minha amada Eu vou, eu vou Chego nessa madrugada Eu vou, eu vou Pra viver a minha amada Vem, Alonso! Mais um lastinho Vem, Alonso! 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 Chega o dia Na casinha Vem, Alonso! Andei, andei Sonhei, sonhei E deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei E deu saudade Pra minha terra eu voltei Vai! E aí E aí O nave som chegou E aí E aí O nave som chegou Nessa pancada de barulho Eu tô Querendo todo mundo Domingo levar Sabe, cara, me vai Me não tô Vou, você, no povo Comigo dançar Quando a pancada De saudade Não tem jeito Bate que bate Por amor Diz que eu faça Quando a pancada Da paixão Bate no peito E insegura o coração Apaixonado Sabe, cara, na vadeira É alegria Minha gente vem pra Vê, só ninguém vai Vem, camarado Sabe, cara, na vadeira É alegria Minha gente vem pra Vê, só ninguém vai Sabe, cara, me vai Me não tô Querendo todo mundo Vê, só ninguém vai Essa pancada de barulho Vou, você, no povo Comigo dançar Nessa pancada De barulho Eu tô Vendo no mundo Amigo, né, lá Essa pancada De barulho Vou, você, no povo Comigo dançar Nessa pancada De barulho Nessa pancada De barulho Se vai na na missão Segura aí E aí, tá bom E aí, tá bom E aí, tá bom Era a chegada do Papai Noel Hoje, né Hoje inicia-se A programação de Natal Aqui de O Rambo O Rambo O Ademir Eu conheço o Rambo Um bom tempo Por isso que eu tô falando Bastante dele Grande parceiro Tava olhando Rádio Foi padre Não foi Não chegou a ser Ah, eu pensei que era, cara Juro que eu pensei que fosse É Não tem o perfil Brincadeira, tá Eu quero que vocês se divirtam Da melhor forma possível Conhece o Rambo também? Claro que foi, padre Ele me falou que tinha sido Ele tentou E não conseguiu Não passou Ah, caiu em tentação Aí não deu Oh, Ademir Rambo Pra que inimigos Tem os teus amigos aí, né Tudo certinho Era pra ter um desfile também, né Vai ocorrer outro dia? Domingo De tarde? Isso? Às 20? Ah, é à noite Às 20 horas Domingão Então todo mundo convidado Tomara que não chova Pra ter o desfile, né Logo, logo depois da nossa apresentação Aqui a gente vai lá pra Parobé Tem mais uma apresentação na noite Então E quero que vocês se divirtam agora Porque tá chegando mais sucesso Da Nave Som Tá se atiz aí Assim, ó Sofre aí Mas não me liga É você se divirtando Da linda Às 4 horas da manhã E o papo se arrastando O meu amor Tá sorrendo Não dá bem Disse alguma coisa Que eu não entendi Por causa do barulho Que tá rolando aí Os risos, as bebidas, a música Puro Melhor se desligar e voltar Do seu mundo Só tem aí Mas não me liga É tem aí Mas não me chama Você é de ajuda Pra suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Só tem aí Mas não me liga É que chora À noite Entenda Se vira com seu coração Até pra me divertir Não tenho Graças É a missão 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 O meu amor É a missão 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 Sofre aí, mas não me liga Me chora a noite inteira Se vira com seu coração agora Até pra pedir perdão Sofre aí, mas não me liga Pede ajuda pras suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Sofre aí, mas não me liga Me chora a noite inteira Se vira com seu coração agora Até pra pedir perdão Tem hora Pede perdão, me tá ligando As quatro horas da manhã Pra cantar pra vocês, ele te deu Eu te avancei de mim Fiz por merecer esse sofrimento Que eu tô vivendo E como tá doendo, como tá doendo Eu peço pra gelar pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais tão felizes em outras mesas E faze com minha que eu tô Alô, cantou! Toca aquela por favor Precisa a musa dos meus pensamentos E esse guarda na pôr amassado E esse guarda na pôr amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor E esse guarda na pôr amassado E esse guarda na pôr amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda na pôr amassado E esse guarda na pôr amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E esse guarda na pôr amassado E esse guarda na pôr amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Se você está em sós de plena madrugada Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Então saímos pra bater o papo E tomar o pio Estamos mesmos sozinhos Estamos mesmos sozinhos Se você perdeu o seu amor E está no mal do lado Por coincidência eu também gostei Da pessoa errada E se repetir no final da noite A gente acha um caminho Estamos mesmos sozinhos Estamos mesmos sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bofeira e venha me encontrar E se rolar o clima Tudo que brinda Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amamos Renasce a paixão Do amor e o prazer Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Não sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair A radia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra quem afinal? Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer Mas termina antes Não precisava ir pra longe Beijar outro cara na minha frente Eu sei que veio e não Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ler você contra a pessoa Na sua boca beijando outra boca Não se eu me dá por ganhar Ai, eu bebo todas É que se eu ler você contra a pessoa Na sua boca beijando outra boca Não se eu me dá por ganhar Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Você vem, você vai Você vem, você vai Você vem, você vai Só pode, quero mais Fico louco, esse tema aí vem Diz que sim, diz que não Brinca com meu coração Acho que você não ama ninguém Vem, vai Ai, eu bebo todas Meu sorriso, teu cheiro, tua boca Teu misto e o medo da paixão Me provoca, me abraça, me toca Eu me desgravo da tua sedução Toda noite é a mesma história Nascer o povo, eu fico afim Sempre na hora, eu me avarei embora Quero saber o que você quer de mim Você vem, você vai Com salve, quero mais Fico louco, esse tema aí vem Diz que sim, diz que não Brinca com meu coração Acho que você não ama ninguém Você vem, você vai Com salve, quero mais Fico louco, esse tema aí vem Diz que sim, diz que não Brinca com meu coração Acho que você não ama ninguém Acho que você não ama ninguém Acho que você não ama ninguém Vai ser namorando ou não, bebê? Vem! Só não sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade de vontade Eu vou ter que engolhecer com essa decepção Ter amado o homem e seu amor aos meus Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo só e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quiser vai ser esse do meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Te ter amado o homem e seu amor aos meus Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo só e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quiser vai ser esse do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Chegando o formazinho gostoso pra você dançar Coladinho, coladinho Só pra recordar Pra quem gosta do bom Zezé de Carvalho e Luciano Mais uma vez O coração esquece tudo que você me fez E eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E as coisas de paixão E as coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Estes encontros Estes encontros eu insisti em te encontrar Como se eu partindo com você Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Sem ter você Amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, amo você Só pros apaixonados demais Eu me pergunto com você Eu me pergunto o que foi que fiz Me pergunto com você Conta Que seu amor Por fim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu me santo, já passando, somente Igual você, que se escondeu de mim Não sei porquê, o amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Tenho medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem no mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontrem E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te abraço E assim quando eu te beijo E mude o destino E meu corpo encontra em seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço E aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Do jeito que isso eu sei Ah, como quer se encontrar novamente Estou sozinho Estou sozinho Procurando você Ah, como quero te abraçar Nunca vem Olhar dentro dos seus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Maia noite e o dia vem Eu não fiz de mim Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei com as oites vagas Com o teu amor Proveito, vejo, magoei E alô Tentei esquecer Eu sei que fosse mais contigo esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Sim O que é a guitarra? É tudo É tudo É tudo Na guitarra Ele Quem? Quem? Chaco Do quê? Do quê? A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor tá dançando com o outro Na nossa segurança Fica Johnny Vamos! E a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai, eu vou Tá doendo, confesso Segurança, eu peço Se põe um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela, eu vou brincar Cala a segurança, vai dar briga Ouço que esse apaixonado é fim Meu amor tá dançando com o outro Na nossa segurança Fica Johnny Cala a segurança, vai dar briga Ouço que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Na nossa segurança Fica Johnny Próxima música é só Era só ficar, ficar Mas aí do nada Você apareceu Enetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Me deu ordem de prisão Corre e fugir Mas você que... Valeu teu coração Periga sem linda Periga sem linda Jeito de bandida Faz com toque Sem, 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 sem E agora preso eu estou nas cargas do teu amor Não vou me escapar, não vou Você disse vou atirar, eu gritei vou me apaixonar Atire, atire, atire Você tem perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques eu estou Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chama da amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques eu estou Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, chama da amor Muito bem, a gente já falou aqui que Daqui desse palco a gente vai lá pra Parobé Temos mais uma apresentação na madrugada Então, como a gente falou, que pena que o tempo atrapalhou um pouquinho A gente queria, obviamente, estar aqui com casa cheia Sei que teria muito mais pessoas aqui A chuva ninguém pode atacar É verdade, veio do nada assim Despejou a água de verdade, molhou bastante mesmo Mas claro, a gente agradece a presença de cada um de vocês O que está chegando, Tassiã? Está chegando agora um bloco especial, Omar, só de banda na Vissom Mais uma briga toda em chão de você Tô decidido e dessa vez é pra valer Agora eu não recado Algumas coisas, sabe? Pode me escrever Na perna última vez que eu fui, eu voltei Na última briga, só me acei Agora eu vou sair, sofrer, beber, sofrer E sair pra quê? Se toda vez que eu vou, eu voltei A gente briga, mas eu não sou Prefiro suportar o meu orgulho do que me apoga no topo Mais uma briga, tô deixando você Tô decidido e dessa vez é pra valer Agora eu não recado E agora eu não recado, não vou escolher, sabe? Não pode me escrever Na perna última vez que eu fui, eu voltei Na última briga, só me acei Agora eu vou sair, sofrer, beber, sofrer E sair pra quê? Se toda vez que eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não sou E toda vez que eu vou A gente briga, mas eu não sou E toda vez que eu vou, eu vou Eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não sou E toda vez que eu vou, eu vou Eu vou, eu vou A gente briga, mas eu não sou Prefiro sufocar o meu orgulho do que me apontar no copo Prefiro sufocar o meu orgulho do que me apontar no copo Episode hiperés contra ele Uma voz arrasada me falou que tá sofrendo ou não dá ver Disse alguma coisa que eu não entendi Por causa do barulho que tá rolando aí Os risos, as bebidas, a música é tudo Melhor se desligar e voltar pro seu mundo Sofre aí, mas não me liga Bebe aí, mas não me chama Pede ajuda pras suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Sofre aí, mas não me liga Sempre chora, não me liga Se vira com seu coração agora Até pra pedir perdão Por quem ora Pede ajuda pras suas amigas Pede ajuda pras suas amigas Por causa do barulho que tá rolando aí Os risos, as bebidas, a música é tudo Melhor se desligar e voltar Conta esse coração Sofre aí, mas não me liga Bebe aí, mas não me chama Pede ajuda pras suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Sofre aí, mas não me liga Sofre aí, mas não me liga Pede ajuda pras suas amigas Pede ajuda pras suas amigas Que te levaram pra sair Sabendo que me ama Sofre aí, mas não me liga Sempre chora, não me liga Se vira com seu coração agora Até pra pedir perdão E vai ligando as quatro horas da manhã Mais uma! Você fugiu de mim Quando eu te procurei Não quis me ouvir Nem parou, nem deu bola O trenzinho O que cê fez pra mim Um dia, vários contatinhos Eu narco em tudo Porque tudo que eu queria Era você Quer saber? Eu fui água em pedra, doura Olha a gente se beijando É desse jeito que eu Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro É desse jeito que eu Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro Sou do dia, mano Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro Que mistura com essa cidade Eu e você, tanta leia pra ganhar Que mistura com essa vida É o que você, tanta leia pra ganhar Você conseguiu, a Deus procurei Não quis, não quis, nem parou Nem deu bola, outra em si O que cê fez pra mim Deia vários contatinhos Eu larguei tudo Porque tudo que eu queria Era você Quer saber? Eu fui água em pedra, doura Olha a gente se beijando É desse jeito que eu Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro É desse jeito que eu Sou do dia, mano Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro É desse jeito que eu Sou do dia, mano E esse doce que cê faz É o que dá, me lembro E mistura com essa casa Eu e você, tanta leia pra ganhar E mistura com essa vida Eu e você, tanta leia pra ganhar Sou do dia, mano Maravilha, gente Queremos agradecer A presença de cada um de vocês Prefeitura Municipal Muito obrigado Por deixar a gente mostrar Um pouquinho do nosso trabalho A cada um que se envolve Nesse evento Que vai agora Começou hoje, tá bom? Vai até... Que dia? Até o Natal Até o dia 25 Não vai mais pra frente Final de ano Não? Até dia 25 Então, muitas coisas E vão acontecer Domingo agora Tem o desfile Às 20 horas Aonde que é? Aqui na frente? Aqui na avenida? Muito bem Todo mundo convidado, tá bom? Obrigado pela presença De cada um de vocês Foi bom estar aqui, né, Tassi? Demais Demais, Romar Obrigada mesmo Pela presença de cada um de vocês A gente espera que seja um desfile lindo, né? Não pode acontecer hoje Mas com certeza Vocês já estão de parabéns Por toda a organização desse evento A moçada enfeitou tudo A cidade tá linda mesmo Como diz aquela música Que vocês fizeram aí Maravilhosa, tá, gente? Um Feliz Natal Acredito que a gente não se vê mais esse ano Um próspero ano novo E a gente espera que no ano que vem A gente esteja aqui novamente Se reencontrando Muito bem Muita saúde, proteção e paz pra todos nós Saideira da Navesom É uma música recente Convido a cada um de vocês Pra curtir no YouTube São mais de 2 milhões de visualizações Segue a gente também no Instagram Navesom Oficial Pra vocês agora Saideira Sinto muito mais Não sinto nada Não sinto nada Vem que falaram que era desse jeito E o passado ia me procurar Só quando eu consegui superar E não deu outra Eu tô de coração zerado Ela tá louca E tá morrendo de saudade da minha boca Tá parecendo que o jogo virou Pra quem falou que não sentia amor Agora tá falando que me ama Agora sinto muito, mas não sinto nada Agora que eu nem ligo, cê tá me ligando Parece que aprendi a fazer falta Agora tá falando que me ama Agora sinto muito, mas não sinto nada Agora que eu nem ligo, cê tá me ligando Parece que aprendi a fazer falta E não deu outra Eu tô de coração zerado Ela tá louca Tá morrendo de saudade da minha boca Tá parecendo que o jogo virou Pra quem falou que não sentia amor Agora tá falando que me ama Agora sinto muito, mas não sinto nada Agora que eu nem ligo, cê tá me ligando Parece que aprendi a fazer falta Agora tá falando que me ama Agora sinto muito, mas não sinto nada Agora que eu nem ligo, cê tá me ligando Parece que aprendi a fazer falta Valeu, gente! Tchau, tchau! Agora que eu nem ligo, cê tá me ligando Parece que aprendi a fazer falta Valeu, gente! Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!